Olá, amigo inscrito do canal! Começamos mais um Fé, Café e Concurso. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e vamos novamente aqui. É um momento que eu reservo do canal e do dia para que a gente possa ser edificado pela Palavra de Deus, para que Deus venha tocar no meu e no seu coração sobre o que Ele tem para hoje. Hoje é dia 25 de julho, um dia, para mim, importante, aniversário das minhas duas filhas. Então é um dia de festa. E aplique a sua fé em Jesus é o título da mensagem de hoje. Aplique a sua fé em Jesus. Muitas pessoas aplicam a sua fé em muitas coisas. Ah, numa pedra, na energia da pedra, na energia da natureza, de muitas coisas. Mas aqui está dizendo o texto para nós aplicarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Olha só. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, pode purificar-me. Olha a fé que essa pessoa tinha. Leprosa, ele aproxima-se de Jesus e declara que, ó, se quiseres. Ele sabia. Quem determina é Jesus. Se ele quiser, se for da vontade de Deus, você pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, seja purificado. Cara, esse texto, esse milagre de Cristo, essa cura, demonstra uma fé demasiadamente aplicada em Jesus e demonstra uma compaixão, demonstra o Senhor a quem nós servimos, que é Jesus que estende a sua mão e naquele momento cura o leproso. Então, tudo o que precisamos para ser purificados em nossas vidas é aplicar a fé em Jesus Cristo. Aqui a lepra, né, na época era uma coisa terrível. Então, talvez a lepra simboliza o toque de Jesus, a purificação. E para nós, espiritualmente, então, a gente tem que trazer a existência, a nossa purificação, porque tem partes da nossa vida que a gente precisa, assim, tirar, ser purificado, né, ter um encontro com o Cristo, ser um renascimento, né, trocar a mente, a renovação da nossa mente. Então, diz na palavra de Deus que nós somos renovados pela nossa mente em Cristo Jesus. Então, neste momento, nós precisamos, né, ser tocados pela presença milagrosa de Cristo na nossa, na minha e na sua vida. Seja na área financeira, ok. Quem não quer ser abençoado, aí tem a possibilidade de abençoar pessoas, né, de contribuir com a igreja, de ter uma vida com contentamento, que não falte pão e que tenha ainda algo para oferecer aos outros, né? Todo mundo quer. Então, que Deus toque na sua área financeira, que Deus toque na sua vida como um cristão, como um bom pai, como um bom marido, como uma boa esposa, como uma boa mãe, como um bom servidor, né, público, um bom amigo. Então, que Deus possa nos tocar, nos tirar tudo aquilo que é impuro, toda a lepra que existe em nós, né, pelos olhos espirituais, pelo poder do milagre que há na presença de Jesus, no toque de Jesus Cristo. Talvez hoje Jesus queira estar te tocando, tocando naquilo, assim, que tem sido empecilho para você crescer como pessoa, como cristão. Então, deixa Jesus te tocar. Eu acho que, nesse ano, cada tempo que passa, eu tenho buscado cada vez mais, né, ir na direção, ir ao encontro do que Cristo quer para a minha vida. Hoje eu já não me importo tanto quanto, ah, qual cargo eu vou passar, qual cargo eu vou ser chamado, mas em qual lugar Deus quer me usar? Em qual lugar eu vou ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas? Se esse canal é uma forma também de ser um instrumento de ajudar pessoas, ok, que Deus continue abençoando. Agora, se esse canal for só uma questão de vaidade, de ter um canal para falar de concurso, ou para só ter views e monetizar, então não é o propósito também. Então, que se possa aí, que Deus faça o melhor. Ou que seja prosperar o canal, ou que seja, então, fechar. Não tem problema se Deus tocar no meu coração e disser, olha, acabou, não continua mais o canal. Mas eu me sinto muito feliz, não pelo canal inteiro, mas por eu poder, através do canal, através do projeto Fé Café Concurso, através de vídeos e de ajuda, né, de muitas pessoas que vêm aí na palavra, que vêm também na interação que eu tenho de motivar a pessoa, buscando seus sonhos, de elas também alcançarem. Então, nesses dois anos, eu fiquei muito feliz que muitas pessoas conseguiram alcançar os seus projetos. Então, aqui a gente olha, Deus nunca o decepcionará. Por isso, não desenvolva o senso de dúvida. Ele é a cura, não a decepção. Então, cara, Deus não nos decepciona. O máximo que Deus nos faz é passar por provações que nos levam a crescer como pessoas. É isso que eu acredito. Eu fui testado grandemente nos últimos quatro anos e meio. Mas eu creio que passou todo aquele tempo e agora é o momento de eu crescer cada vez mais como pessoa para poder receber também um tempo de colheita. Eu acredito nisso também, que Deus nos abençoa não só financeiramente, mas também com a paz que excede todo o entendimento, que a gente poder aí estar com os nossos, com os nossos familiares em alegria e em felicidade. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por essa terça-feira, 25 de julho, pela Tua palavra, para que nós possamos realmente aplicar a nossa fé em Ti, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, acreditar que o Senhor tem o poder para nos curar de qualquer enfermidade, seja física, seja da alma, seja espiritual, ó Pai. Entra nesse coração, neste momento. Toca com o Teu Espírito Santo. Cura, limpa, traz, faz renascer a esperança, Senhor, de que Tu é o Senhor da cura. Que é o Senhor que vai estar aguardando, Senhor, esse coração, essa alma ferida, talvez. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Um bom dia para você. E que a gente se encontra aqui amanhã no Pé-Café Concurso Começando o Dia com Deus. Começando o Dia pela Melhor Parte.